E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no, atemorizados. E tornando-o a tomar consigo os doze, começou a dizer-lhes, começou a dizer-lhes as coisas que lhe devia sobreviver, dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Pai Celestial, agradecemos o Senhor estar aqui nesta noite. Apesar de estar tão frio, ainda há teus filhos que estão aqui, um grupo que estão aqui. Pedimos que o Senhor nos abençoe agora, vivificando a sua palavra, de maneira que todos sejamos ajudados, que possamos ter um bom tempo aqui na sua presença, que o calor do seu Espírito possa verdadeiramente, Pai, aquecer as nossas almas. Pois nos colocamos aqui para o serviço do Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre cada um, e ajuda-me a falar algo da Tua palavra por alguns minutos, que possa ser de edificação, Pai, que possa ser de ajuda para a Tua igreja, e a Teus filhos aqui reunidos, bem como aqueles que estão na conexão. No nome de Jesus, é que oramos e nos colocamos aqui para o Teu serviço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Sobre-me e graça do Senhor, que a um infeliz salvou, Eu cego fui, Mas vejo já Perdido ele me achou Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Deus os abençoe. Nós vamos pensar um pouquinho na palavra. Hoje à tarde, lendo a escritura, me veio, eu leio essa escritura aqui, essa passagem, me veio falar um pouquinho apenas, vendo o fim, ou prevendo o fim do caminho, chegando ao fim do caminho. Nós sabemos que tudo que tem um começo, tem um fim. Só Deus não teve começo, e por isso ele não tem fim. A única maneira de nós ter vida eterna é ter a vida de Deus dentro de nós. é que, como Jesus disse, ele vindo morar em nós, como ele disse também, não subiu ao céu, senão aquele que está no céu. Nós vemos que, desde que o homem pecou, houve uma queda, mas Deus não nos destinou para a derrota. Os filhos de Deus não foram destinados para a derrota, fomos destinados para a vitória. Porque o que é de Deus não se perdem, nada pode se perder que é de Deus. Nós estamos vivendo nesses dias dos sinais bíblicos por todos os lados, inclusive a condição do mundo que Jesus disse que seria como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim está o mundo hoje, assim está a sociedade. Ele fala também de um esfriamento religioso onde as pessoas apenas buscariam um mestre para lhes ensinar, como ele disse escrevendo a Timóteo, disse que nos últimos dias as pessoas não aguentariam, suportariam a sã doutrina e que eles buscariam algum ensinador que lhes ensinasse conforme eles desejam. E esse é o dia que nós estamos vivendo. A própria natureza está nos anunciando que algo está acontecendo. Agora mesmo, nós tivemos essa semana, desde domingo, segunda também, segunda eu saímos de viagem, mas eu não sei se foi no domingo, na segunda, um tornado em vários municípios do Rio Grande do Sul. eu vi dizendo que chegou a 300 quilômetros por hora de vento, atorou as árvores, os silos de soja ficou tudo espalhado no chão, carretas viradas, imagine se uma carreta, eu vi duas, não sei se foi mais, que mostraram, imagina se uma carreta pode virar com o vento, um automóvel podia sair voando pelo ar. Isso são cidadãos, não víamos isso antes, isso era coisa mais dos Estados Unidos, mas a mudança da própria atmosfera diferente, tudo isso são coisas acontecendo. Isso mostra quão frágil nós somos. Estava vendo uma reportagem das pessoas mostrando, aqui é a minha casa, aqui era uma casa, moravam duas famílias, só tinha um monte de tijolos, não ficou nada. Então, nós vivemos nesses dias, porque haverá uma nova terra. A Bíblia diz que haverá uma nova terra. Então, para que haja uma nova terra, tem que haver um fim desse sistema, não é a terra propriamente dita, é o sistema, tudo vai ser mudado. Assim como que para que eu seja uma nova criatura, para que nós sejamos uma nova criatura, a velha criatura tem que chegar ao fim. As duas não podem conviver junto. A velha tem que haver uma morte e uma ressurreição. me chamou a atenção quando Jesus estava indo para Jerusalém, e ele está então, prediz o que ia acontecer com ele, ou seja, fala para eles, diz a eles o que ia acontecer. Diz a Bíblia que Jesus ia na frente deles e ele começou a dizer-lhes, tomou os doze, que eram os seus ministros apóstolos e começou a dizer-lhes as coisas que deviam sobreviver. Ora, eles esperavam Jesus como rei, esperavam Jesus para estabelecer o reino, esperavam Jesus para libertá-los da escravidão dos romanos. e agora Jesus disse que ele mesmo ia ser entregue nas mãos deles. Ele disse, o filho do homem será entregue nas mãos dos príncipes dos sacerdotes, dos escribas e os condenarão à morte. Ele, como um cordeiro, caminhando diretamente para a morte. Mas aquilo era o que tinha que acontecer. Porque o pecado gera a morte e ele tinha que morrer por nós. E diz, eles vão condenar à morte, o entregarão aos gentios, quer dizer, aos romanos, e o escarnecerão, açoitarão e cuspirão nele e o matarão. Agora veja, ninguém quer passar por momentos difíceis. Mas para que se tenha uma grande vitória, você precisa passar às vezes momentos muito difíceis. Ele não poderia vencer a morte sem morrer. Ele tinha que morrer. Por isso ele veio aqui num corpo que nem o nosso para morrer, para ser oferecido como sacrifício. E ele então disse, eles vão me açoitar, vão açoitar o filho do homem, vão cuspir nele, vão entregar aos gentios para ser crucificado, vão escarnecer e nada vai acontecer. Nós somos imediatistas, nós somos queremos uma resposta muitas vezes rápida. Diz a Bíblia que os discípulos, eles estavam caminhando com ele, maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Quer dizer, eles estavam indo para um algo desconhecido, eles estavam maravilhados o que estavam vendo, mas havia alguma coisa que o atemorizava. Ao mesmo tempo, eles estavam atemorizados. Então, eu imagino que ele os deixou ainda mais atemorizados. Quando ele começou a dizer, olha, eu vou lá para ser preso, para ser escarnecido, para ser zombado, para ser crucificado. mas, ao terceiro dia, vai haver uma ressurreição. Não poderia ser antes do terceiro dia. Tinha que ser no terceiro dia. Tem que haver um tempo de espera. Muitas vezes, nós queremos algo de imediato, mas há um tempo para acontecer. Tudo tem um tempo determinado por Deus para aquilo que ele determina. Então, nós vemos que, como eu disse, tudo tem um fim. Tudo que começou tem um fim. A nossa vida, nosso corpo, que nasceu em pecado, como diz a Bíblia, tem um fim. E nós não podemos evitar que ele chegue a seu fim. mas nós sabemos que há uma ressurreição. Não importa, não importa quanto você cuide desse corpo, não importa que você se alimente da melhor maneira, só com alimentos naturais, que você evite tanta coisa, pode ajudar para você até viver melhor, é claro, não é? Por um tempo, mas chega ao fim também. vai chegar ao fim, vai chegar o momento que esse corpo vai definhar e chegamos ao final, mas chegamos ao final para algo maior, para algo maior. Esse grão de trigo, ele tem que morrer, essa semente tem que morrer para que produza vida, disse Jesus. Agora, nós encontramos que Deus um dia disse para Noé, a Bíblia diz que ele chegou a se arrepender de ter criado o homem quando viu tanta maldade no coração humano. E ele disse o fim de toda a terra Noé é vindo perante de Deus olhando sobre a terra encontrou um homem justo diz a Bíblia, um homem que tinha graça diante de Deus. E ele disse olha eu não suporto mais essa terra. Lembremos que Jesus disse que esses dias seriam também como foi nos dias de Noé. como foi nos dias de Sodoma. Então ele disse está tem chegado ao fim. Mas eu faço uma aliança contigo Noé. Eu vou te dar aqui o projeto e tu vai fazer um escape. Porque a Bíblia diz que Deus não leva o homem ao juízo sem antes avisar. antes que haja um juízo ele deu uma saída ele deu um escape ele avisou aleluia é como você está andando na estrada você vê ali uma placa de 60 por hora aí você não leva em conta logo mais na frente tem um aparelho eletrônico lá que tira uma foto e manda uma multa para você mas você foi avisado você foi avisado que tinha que era 60 por hora 80 que seja então só para uma comparação assim Deus disse para Noé o fim o fim de toda carne é vindo perante mim faz os preparativos faz os preparativos para a salvação Deus sempre proveu um meio de salvação Deus proveu um meio de salvação em cada ocasião quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra ele visitou Abraão e ele mandou dois anjos desceram três desceram um ficou com Abraão e dois desceram a Sodoma e avisaram mas ele não avisa todo mundo ele avisa os seus eleitos seus chamados possivelmente que chegará o final e pessoas dirão que não sabiam é imagine você quando começou a cair fogo sobre Sodoma e Gomorra o que está acontecendo alguém podia dizer assim eu vi aquele homem lá falando aquele ló lá dizendo que era para nós nos arrebentos aquela noite ele saiu lá e o outro é possível mas veio a destruição assim nós estamos vivendo esse dia há muitas escrituras que nos falam concernente a esse dia inclusive Malaquias 4 antes do grande e terrível dia do senhor quando a terra será queimada que não vai sobrar raiz nem ramo mas logo diz assim antes que venha o grande terrível dia mandarei Elias para converter o coração dos filhos a seus pais de volta a fé original dada aos pais apostólicos Deus não tem compromisso com algum sistema religioso Deus tem uma mensagem a pessoa diz assim mas não é suficiente crer em Jesus é suficiente sim é suficiente crer em Jesus com certeza mas que Jesus um apresenta Jesus como uma segunda pessoa outro como um profeta outro como isso mas Jesus é a palavra você não pode ter Jesus sem ter a palavra o apóstolo Paulo disse isto falando em 2 Coríntios 11 ele disse se alguém for pregar vos outro Jesus que nós não temos pregado em Gálatas ele diz Gálatas 1 8 ele disse se alguém pregar outro evangelho que nós não temos pregado lá ele disse outro Jesus porque Jesus e o evangelho é a mesma coisa ele é o verbo que se fez carne então não é a questão a pessoa dizer que crê em Jesus está crendo realmente nele como diz a escritura como está em João 7 38 ele disse que aquele que crê em mim como diz a escritura rios da água viva fluirão da sua vida do seu vento então se precisa crer nele não conforme diz uma organização mas como diz a escritura então Deus disse a Noé o fim de toda carne é vindo perante mim e hoje ele está dizendo o mesmo hoje ele tem falado através de um profeta Malaquias 4 que o fim tem chegado são sete estrelas na sua mão apocalipse 1 verso 20 sete estrelas na sua destra e ele diz que as sete estrelas são sete mensageiros enviado a toda a terra aparece um pouquinho antes como sete espíritos de deus que é a mesma coisa vem com a mensagem cada era mas apocalipse 17 diz na voz do sétimo anjo quando ele tocar a trombeta se cumprirá o segredo de deus se revelará o segredo o mundo não sabe isso porque isso não veio por uma organização não veio por uma denominação há um segredo de deus que tem sido aberto para o povo estava conversando com os irmãos ali na ali em caçapava igual como nós estávamos ali irmã uma irmã estava dizendo irmã lizando estava dizendo é e as outras também as filhas estavam falando você fala com as pessoas e eles não entendem o que você está falando porque isso é um segredo dado aos eleitos as pessoas fizeram organizações religiosas pensando que com isso iam se salvar nos dias de noé haviam também muitos barcos mas teve um que tinha o projeto de deus nele e a que ele suportou aleluia então todos nós um dia chegaremos ao fim da nossa caminhada aqui ou seja pelo arrebatamento ou seja que nós vencemos o nosso tempo é vencemos vencemos o nosso tempo nós chegamos ao fim nós passamos daqui durante a minha vida conheci tantos homens homens de deus inclusive e outros que não eram mas homens de deus que já se foram tantos todos os dias está indo alguém esses dias alguém colocou uma pregação do irmão Oscar Galdona da Venezuela e estava ouvindo e foi as primeiras palavras em espanhol que eu realmente escutei que eu me interessei porque eu tinha aceitado a mensagem foi de Morascar o Galdona já faz alguns anos que ele partiu já está com o senhor na Argentina um dos primeiros pregadores irmão Torres já está com o senhor e assim sucessivamente isso quer dizer que um dia o meu também chega o meu dia o final da minha carreira chega mas o importante é o que vem depois é você estar preparado para que quando o seu fim chegar você não vai ter medo você não está preocupado como como disse o irmão Bosworth quando o irmão Brana foi visitar ele estava ali fraquinho com 80 e poucos anos de idade já bem debilitado e o irmão Brana perguntou para ele você podia me falar qual foi o tempo melhor da sua vida irmão Bosworth e ele disse exatamente este estou esperando o coroamento estou aqui só esperando ele me chamar agora acabou a carreira Paulo chegou ao fim da sua caminhada e ele disse acabei a carreira mas guardei a fé e desde agora ele disse espero a coroa da justiça que será dada não somente a mim mas a todo aquele que vencer todo aquele que estiver ali de pé então há uma caminhada há uma jornada há uma estrada a percorrer e você não pode deixar com que nada interrompa a sua caminhada você precisa ir caminhando firme cada dia cada passo né cada dia né então chegar ao fim da jornada da nossa caminhada pois Paulo disse para mim é melhor seria melhor agora estar com Cristo mas ainda tem que ficar porque alguma coisa que eu tenho que fazer ou seja que seja de benefício para vós ele estava ali por um propósito nós vivemos por um propósito não só o que prega o que tem algum não todos nós vivemos por um propósito todos nós temos uma missão a cumprir e precisamos cumprir a nossa nossa jornada né é quão bom é chegar ao final você sabendo que cumpriu o propósito né pelo qual você foi chamado é certo que muitas vezes a gente pensa poderia ter sido mais útil né poderia ter feito mais coisas mas o importante que você faça o melhor que você pode e chegar até o fim não pensar não pensando em si mesmo mas pensando mais no outro né e fazendo o melhor é lembrando de Simeão aquele ancião sacerdote ele esperava já ele esperava o Messias mas ele estava ficando velho cada dia estava velhinho bastante ancião mas diz a Bíblia que foi revelado a ele que ele não morreria sem ver o Cristo que coisa né ele estava já velho mas chegou um dia que ele veio ao templo diz a Bíblia que ele foi movido pelo Espírito para ir ao templo e chegando ali estava Maria com o menino José e Maria para apresentá-lo para dedicar ao Senhor ele foi diretamente diretamente onde estava Maria tomou nos seus braços e e disse Senhor agora pode me despedir quer dizer terminou meu trabalho me despede em paz agora eu vi a tua salvação quão bom é você chegar ao final sabendo que cumpriu o propósito de Deus eu vi a tua salvação aquela aquela mulher idosa que creio que tinha mais de 80 anos Ana cega mas ela foi tateando ali o penso entre as colunas e chegou até onde estava Maria para profetizar a Bíblia não relata mas possivelmente ela morreu logo depois também mas ela chegou a um fim glorioso mesmo sendo cega viu a salvação de Deus ela era cega natural mas ela não era cega espiritual aleluia veja então importante é isto chegar ao fim mas seguro seguro no Senhor Moisés ele estava ali preparando-se para ser o próximo faraó mas foi mostrado a ele que ele não era um egípcio ele era um hebreu e ele tomou posição porque isso é muito importante porque Deus não vai Deus não vai invadir Deus não vai passar por cima da nossa decisão do nosso livre-arbítrio é uma decisão que nós tomamos a decisão que nós tomamos vai nos levar a um destino Deus nos mostra o caminho porque ele determinou que fosse assim que o homem o ser humano seria livre e Moisés decidiu e pagou um preço caro parece que tudo tinha chegado ao fim na verdade chegou tornou-se um escravo nem mesmo como escravo ele pôde ficar ali teve que fugir fugiu para o deserto 40 anos mas um dia ele veio com o poder de Deus para o libertar uma coisa tinha que chegar ao fim sua vida como príncipe do Egito tinha que chegar ao fim para que depois Deus o levantasse como príncipe de Deus aleluia louvado seja o nome do senhor aleluia então Noemi seu marido e os dois filhos saíram foram para a terra de Moab peregrinaram mas o profeta diz Deus nunca pode abençoar um judeu fora da sua terra assim como ele não abençoa um cristão fora da palavra se não está em Cristo um dia chegou o fim parece que estavam indo bem mas o marido morreu os filhos morreram e um dia ela tomou uma decisão de regressar porque não tinha mais nada ela disse já não tem mais nada aqui tudo está perdido perdeu o marido perdeu os filhos mas ela estava vindo para algo melhor para introduzir a sua nora Ruth para que dela chegasse a vir o Messias através das gerações chegasse a vir o Messias então não importa quantas coisas cheguem ao seu final você está indo para algo maior quando uma porta se fecha porque é uma outra melhor aberta aleluia quando Abraão pensou que tinha chegado o fim do seu filho que ia matar Isaac Deus proveu um cordeiro Deus tem sempre uma saída não importa o que venha ou que vá ele tem uma saída nós lembramos que o próprio mensageiro irmão Brana nesta era passou sofreu perda de tudo perda da esposa perda da filha tudo mas Deus estava preparando para algo maior nunca nunca tenha medo simplesmente caminhe simplesmente mova-se Deus tem tudo sobre o seu controle na mensagem dos memoriais de Deus aqui bem no início o profeta diz eu estava pensando sobre envelhecer é uma coisa que acontece conosco só não envelhece aqueles que morrem jovem mas o normal é envelhecer então quando nós envelhecemos nós perdemos certos recursos naturais que é normal mas nós como cristão estamos indo para algo maior e melhor ele diz mais aqui na frente nos diz assim isto não é ruim não é ruim envelhecer não não é é uma coisa abençoada aleluia eu estou ficando mais velho por um lado e mais novo por outro Paulo diz que quando ele ia se renovando né cada dia mais novo por outro porque eu estou indo para aquele corpo jovem abençoado e imortal onde já não haverá mudança né nem variação não é isso grudoso não é isso maravilhoso eu estou indo para aquele corpo novo né como Paulo disse que quando é aquela ressurreição vem isso que é corruptível vai se revestir da incorruptividade isto que é mortal se revestirá da imortalidade então ele segue dizendo irmão lá nunca mais vai ter nada errado aqui você olha está tudo errado problema inclusive o nosso corpo cheio de problemas e coisas né é parece que uma hora você está bem outra não mudança de tempo vem uma gripe você fica gripado dói o corpo mal estar mas vamos indo para algo melhor amém lá não haverá nada errado eu vivo por aquele momento se nós se nós viver apenas por esse corpo aqui você vai ter mais decepcionado por isso a bíblia diz lembra do teu criador enquanto é jovem porque depois que chega uma idade nem a mente funciona bem às vezes o jovem é mais fácil até para aceitar a cristo porque a pessoa depois que chega uma idade a tendência é se estabelecer ainda que Deus pode chamar a qualquer idade Deus chamou Abraão com 75 anos mas em geral é muito melhor tomar a decisão jovem eu olho eu olho para trás esses 40 e tantos anos que eu aceitei a cristo lá na minha juventude eu fico pensando isso é um patrimônio que eu tenho ainda que eu não estou garantido pelo tempo que eu vivi eu tenho que viver daqui para frente tem que viver cada dia mas é tão bom você olhar para trás assim e lembrar que você tem caminhado com cristo que você tem marchado nessa jornada e que Deus tem sustentado isso é um é um patrimônio é um patrimônio que coisa maravilhosa você chegar ao final do caminho e lembrar que você caminhou esse tempo com Deus não porque você foi bonzinho mas Deus te abençoou Deus te guardou Deus te sustentou esta é a parte maravilhosa você saber que você está em cristo então ele disse nunca mais nada vai dar eu vivo por aquele momento será maravilhoso será maravilhoso aleluia aleluia agora então ele disse isso vai ser maravilhoso é algo né você não não tem nada a ver mas essa semana viajando o Alessandro viajou comigo fomos a Caçapava São Lourenço e depois fomos a Pelotas e uma dessas noites eu sonhei que eu estava olhando para o meu corpo e que eu estava examinando o meu corpo imagina só eu vendo se tinha alguma coisa mal assim eu examinando o meu próprio corpo era tão simples e eu creio que vai ser assim tão simples o Alessandro olhou e enxergou o corpo dele na cama e ele estava lá já ali uns sete metros mas ele estava do outro lado na outra dimensão com os santos todos jovens é algo real vai ser algo realmente tão real tão real você não será uma nuvenzinha ali você será uma pessoa mesmo você terá um corpo nós teremos um corpo diz a Bíblia semelhante ao corpo do Senhor Jesus assim diz a Bíblia e como é que Jesus era Jesus comeu peixe comeu pavo de mel com eles Jesus era uma pessoa depois da ressurreição e assim seremos nós mas para isso tem que chegar o fim desse corpo fim dessa dessa vida terrena e tomarmos aquela outra né aleluia então ele disse eu vivo por aquele dia e ele segue dizendo aí nós iremos para casa já não teremos mais problemas aleluia irmão mesmo você sendo um cristão você e olha que os cristãos tem problema você tem que preocupar com aquilo imagine você você trabalhando ganhando mil e poucos reais às vezes fica ainda desempregado vai sustentar uma família pagar aluguel ou pagar outras coisas imagine só não é fácil você se preocupa e agora como é que vai ser né então e você ainda que você confia no senhor que ele provê mas você tem você sabe que você tem que fazer a sua parte que nós vivemos do suor do nosso rosto do nosso trabalho daquilo que nós fazemos diariamente né mas ele diz aqui então tu não ele está orando ele diz assim ali não terão de problema tu não nos desamparará mais não eu tenho certeza que o senhor nos abençoará nessas horas difíceis mesmo habitando nesses corpos frágeis mas ele nos abençoará nessas horas difíceis logo não terei mais problemas e provações logo não terei mais problemas e provações tudo se findará num desses dias então ir para aquele glorioso descanso aleluia não é isso maravilhoso então poder ir para esse glorioso descanso né que nos está preparado e ouvir e ouvir aquele dizer do senhor fosses fiel no pouco eu vou te colocar agora sobre o mundo agora né sendo fiel aqui nas dificuldades nas lutas nas batalhas né aleluia é o profeta diz aqui no finalzinho da mensagem ele disse quando os anjos perguntarem perguntarem para Jesus um dia para Deus né porque ele é Deus né porque o senhor foi a terra ele se virará e apontará para nós para essa igreja sem sem falhas agora sem manchas sem rugas ali está o porque eu fui eles estavam perdidos e eu os resgatei eu dei a minha vida por eles aleluia e eu creio que o espírito do senhor em nós faz nós trabalhar Cristo se move hoje através da sua igreja Cristo trabalha através da sua igreja e eu penso que sabendo irmãos sabendo que essas coisas são assim que nós realmente somos rodeados de problemas aqui e que nós devemos realmente fazer o que puder para que ajude outros de alguma maneira a alcançar a graça de Deus porque é tudo que está reservado para mim e você é isto poder conduzir alguém para essa vida diz ele apresentará a igreja para os Ângeles está aqui eles estão aqui eles ali está a coisa sua reputação ele teve que fazer isso por nós ele teve que ser injuriado cuspido criticado zombado por causa de mim por causa de você aquele construtor de pontes ele disse teve também que construir a ponte ele tinha que fazer aquilo ou perder sua reputação Cristo terá uma igreja e ele tem ele tem que fazer isto pois ele veio a terra e se tornou um de nós tornou carne habitou entre nós e se fez pecado por nós para que nós nos tornasse a sua justiça amém diz o irmão Brana irmãos não são dias de você está buscando isto aquilo aparência é tempo de prova que nós vivemos é um tempo em que Deus está testando a sua igreja para encontrar cicatrizes de batalhas duras nela das duras provações uma igreja que tem lutado e batalhado lutas e batalhas este será aquele que passeará ao lado dele amém este vai ser aquele disse o irmão Brana que vai passear ao lado dele glórias a Deus estamos caminhando vivendo em tempo de provas de angústias lutas e batalhas mas vamos estar ali ele disse o arrebatamento virá a mensagem do selo de Deus agora o arrebatamento virá a era gentia vai cessar então bombas atômicas explodirão e apanhará o mundo e a igreja gentia será arrebatada para encontrar se ali na presença de Deus quem são esses que vem da grande tribulação lavaram suas vestes no sangue do cordeiro eles estão diante de Deus sem mácula nem ruga isto é o sacrifício isto é o que fez o sacrifício do senhor Jesus por nós diz ele belisque um pouquinho o seu ser espiritual nesta hora olhe para dentro de você olhe para dentro de você se examine como a Bíblia diz examine-se o homem a si mesmo e veja se você está em condições examine-se o seu ser espiritual belisque a sua alma por que por assim fazer com um coração puro diga senhor Jesus examine-me permita que eu faça um levantamento esta noite antes que eu vá para a cama e descubra qual é o problema comigo por que isto por que certas coisas tenho professado ser um cristão por anos e não vejo essas coisas que Jesus disse que ele estaria comigo e essas coisas sucederiam e eu não vejo isto qual é o problema senhor Jesus quer dizer pergunte a ele pergunte a ele não é por que seja bem honesto seu profeta você diz bem eu tenho muito tempo para pensar nisso será será que tem seja honesto seja sincero desça agora do seu pedestal desça da sua posição fale com ele como um irmão fale face a face ele lhe revelará o que você precisa ele lhe dirá puxe sua alma para um lado deposite ali na presença dele e diga senhor Jesus se custar a minha família se custar a minha vida se custar o meu emprego se custar a minha filiação a igreja se custar o meu prestígio na cidade eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do senhor quer dizer não importa o que eu tenha que pagar porque um dia esta vida vai chegar ao seu fim há coisas que acontecem há coisas que nós fazemos parece que não nos damos conta que estamos fazendo houve um dia que Isaú disse estava com fome seu irmão tinha preparado ele foi caçar não conseguiu nada e ele regressou e o seu irmão Jacó tinha preparado um bom prato uma panelada de guisado com lentilhas e ele disse dá-me um pouco ele disse sim eu te dou mas dá-me a primogenitura dá-me o direito da primogenitura ele disse o que me adianta para a primogenitura eu estou morrendo de fome isso pode representar muitas vezes a pessoa não dá valor não agora eu vou fazer assim ah depois eu resolvo isto eu vou tomar essa decisão errada eu sei que está errado não devia de fazer mas eu vou fazer ah depois eu vejo isso nunca mais conseguiu resolver diz a bíblia que ele buscou com arrependimento com lágrimas reaver a sua primogenitura mas não teve jeito mais tinha passado ele tinha entregado então nunca brinque com a sua alma nunca brinque com a sua salvação porque ela é o mais importante Jesus disse se você ganhar o mundo mas perder a alma o que dará e pôs em recompensa a sua alma como vai recobrar ela então ele disse fale com ele face a face deposite sua alma na presença dele não é uma questão dizer que você está na igreja que você confia que você é crente não veja aonde você está afirmado veja como está vivendo um desses dias um desses dias o último sermão do evangelho será pregado pela unção do Espírito Santo e tudo vai se encerrar algo está acontecendo um desses dias a última arma disparará um desses dias a última canção será cantada será entoada um desses dias a última oração será feita aqui um desses dias as portas do tabernáculo serão fechadas pela última vez a Bíblia será fechada no púlpito e vocês se acharão na presença de Deus para prestar contas pelo que o viro esta noite diz o profeta e então e então e então quando o grande livro for aberto e então continua a pergunta e então quando essa noite for tocado quando essa noite for tocado aquele gravador da mensagem desta noite então e então o que vai acontecer sabendo que tivemos a oportunidade e a jogamos fora pense nisso nós devíamos o nós devemos viver como se fosse o último dia como se já não houvesse as pessoas nos dias de Noé elas não imaginavam que estavam vivendo seus últimos momentos cada um trabalhando nas suas ocupações a Bíblia diz que eles faziam como fazem hoje simplesmente trocavam de mulher toda hora mulher trocava de marido é o que está aqui em Gênesis você só lê Gênesis capítulo 6 que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram quantas quiseram e Deus não suportou mais aquilo e disse eu o fim de toda carne chegou perante mim mas mas disse ele eu faço uma aliança contigo Noé construa construa uma arca construa isso quer dizer que há algo que nós precisamos agir por a mão você constrói algo você deixa algo que as pessoas que te rodeiam elas veem que há um caminho você não pode viver uma vida mais ou menos você tem que demonstrar viver o que você crê eu vou só ler isso aqui para nós encerrar Gênesis então 6 13 Deus disse então disse Deus a Noé o fim de toda carne é vindo perante a minha face porque a terra está cheia de violência e eis que os desfarei com tom da terra fazem para ti uma arca de madeira de golfer e farás compartimento da arca e a betumarás por dentro e por fora com betume e desta maneira o farás quer dizer não de outra maneira faz assim como eu estou dizendo como nós já ouvimos a madeira de golfer é a pior madeira mas tinha o betume ele não nos salvou por ser bons mas porque nós aceitamos ser betumados está no projeto de Deus né amém e Deus disse no verso 18 mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca tu e tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo e assim foi Deus disse eu vou estabelecer contigo uma aliança e é isto ele aceitou o projeto de Deus que Deus nos ajude nos abençoe né vamos cantar o hino já vamos encerrar vamos cantar 225 225 conforme a tua infinita graça essa sublime graça infinita graça ainda está ao nosso despor conforme a tua infinita graça conforme a tua infinita graça oh pai perdoa as minhas transversões faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz ao coração mais uma vez eu sinto os meus pecados é contra ti oh pai oh pai de amor minha alma pede a tua alegria renova em mim o teu amor oh meu senhor eis que em liquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe mas o senhor que deixou consumado me deu a paz me concedeu perdão mais uma vez eu sinto os meus pecados é contra ti oh pai oh pai de amor e ao pede a tua alegria renova em ti oh meu senhor meu coração a ti eu ofereço perdão imploro meu senhor e rei conforme a tua infinita graça misericórdia se alcançarei mais uma vez eu sinto os meus pecados é contra ti oh pai oh pai de amor minha alma aperta a lua de minha renova em mim o teu amor oh meu senhor crinemo-no na presença dele pense um pouquinho se este fosse o último culto se este fosse última oportunidade o que você faria pode ser o último somente achegue-se a presença dele e creia na graça entregue o teu caminho o senhor diz a bíblia confia nele que o mais ele fará pai celestial temos falado essas poucas palavras entrecortadas mas esperamos que o teu espírito a tenha colocado no coração de cada um dos teus filhos abençoa a igreja que tem vindo aqui nessa noite e abençoa também os que estão através do youtube da internet que o senhor seja com eles pai pensando que um dia nós chegaremos aqui ao encerramento chegaremos aqui ao final da nossa caminhada houve um dia que nós nascemos aqui e há um dia que nós saímos dessa dimensão desse mundo para outra dimensão mas que possamos estar prontos preparados com os nossos corações limpos diante de ti ó pai santo em nome do senhor jesus é que oramos e os encomendamos nas tuas mãos pai abençoa a tua igreja desperta nos nessa hora não permita alguém se estribar no seu próprio entendimento mas poder confiar no senhor confiar em sua palavra no nome do senhor jesus nós oramos te agradecemos por nesses dias tão difíceis nesses dias que se assemelham aos dias de sodoma e gomorra aos dias de noé nesses dias de tanta corrupção nesses dias que as pessoas se estribam no seu entendimento nesses dias de tantas distorções da fé há um povo que crê no assíndio do senhor que crê na palavra do senhor em nome de jesus pai os colocamos diante de ti rogamos a sua graça sobre cada um abençoa pai nossas reuniões neste final de semana abençoa o culto amanhã em nova petrópole a reunião dos jovens abençoa o culto aqui domingo de manhã tudo entregamos nas tuas mãos pai abençoa o programa do rádio que pessoas possam ser alcançadas sementes eleitas possam ser alcançadas no nome do senhor jesus e para glória do teu nome pai nós oramos e agradecemos no nome do senhor jesus amém deus abençoe